Hoje à noite a estreia na Galeria Modernidade em Novo Hamburgo a exposição da artista plástica Larissa Madsen com o tema Inventários do Impalpável. O trabalho da artista se baseia na sombra de figuras projetadas pela luz do sol. A qualidade da arte vem do tempo dedicado para cada obra. Larissa explica com que materiais trabalha e como é feito as suas fotos. Usei de vários procedimentos, desenho, fotografia, criei alguns objetos e eu fui fazendo uso principalmente da luz solar projetada sobre reproduções, diversas mapas, reproduções da história da arte e fui fazendo fotografias sistemáticas dessa passagem do tempo denunciada pela luz solar. Então aqui a gente tem um trabalho que vai mostrando, foram fotos a cada 5 minutos, este por exemplo. Os desenhos, tem desenhos que eu criei protocolos. Um desenho a cada 1 minuto, desenhos a cada 15 minutos, fotografias a cada 15 minutos, foram vários procedimentos para conseguir sintetizar. Depois eles viraram flipbooks, que são os livros que tu vai folheando e uma vez congelado o movimento, essa passagem do tempo, ele retoma esse movimento, dialoga com os primórdios do cinema, da animação, aqueles primeiros procedimentos bem rudimentares ainda, tentando mostrar para as pessoas como é colocar uma imagem estática em movimento. A Galeria Modernidade fica na Avenida Doutor Maurício Cardoso, número 1904, no bairro Hamburgo Velho. A exposição Inventários do Impalpável vai até o dia 21 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã ao meio-dia, e das 13h30 às 18h30, e aos sábados, das 10h da manhã ao meio-dia. Amém.